Atos desumanos e cenas de violência se tornaram tão frequentes que chegamos ao absurdo de acertá-las como algo natural. A humanidade se torna cada vez mais desumanizada. Com tudo, nada pode parecer natural, nada pode parecer impossível de lutar. A humanidade se torna. Música O que é isso? O que é isso?